Bom pessoal, eu fui hoje para Pinheirão pegar o morango e a amora. Quando eu passei por aqui, nessa região, logo depois dessa curva aqui, tinha uma cobra ali, morta, atropelada. Vamos imaginar que ela foi atropelada sem querer, né? Mas, assim ó, o dia que vocês veem uma cobra atravessando um asfalto, alguma coisa assim, uma estrada, parem o carro, para a moto e tenta proteger esse bichinho para ele atravessar. Ele não faz nada, a não ser quando ele se sente ameaçado, entendeu? Então, assim ó, vamos proteger esse animalzinho aí, ele não faz mal para ninguém. A não ser que a pessoa ameaça ela, né? Qualquer pessoa ameaçada quer se defender, né? E ela se defende, entendeu? Assim ó, o dia que você estiver passando no asfalto, que tiver uma cobra atravessando, não passe em cima. Pare o carro e tenta proteger de outros carros, ok? Valeu!